O IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgou dados desanimadores sobre a Lei Maria da Penha em todo o país e também no Piauí. Segundo o IPEA, depois da lei, morreram mais mulheres vítimas de violência doméstica do que antes. O promotor Francisco de Jesus discorda da pesquisa do IPEA, sobretudo da metodologia empregada. Por que, promotor? A pesquisa, Douglas, ela buscou demonstrar que a Lei Maria da Penha não faz a proteção integral da mulher e pegou apenas o resultado morte como parâmetro para dizer da ineficácia da lei. Quando, na realidade, a Lei Maria da Penha protege a mulher em toda a sua plenitude, quer seja no direito patrimonial, na violência psicológica, na busca de políticas públicas para que essa mulher enfrente uma condição de trabalho, nas lesões corporais. No Piauí, nós temos aproximadamente 6 mil processos judicializados, onde não conseguimos evitar a morte de três mulheres. Então, nós estamos protegendo integralmente 5.997 mulheres, sem contar as medidas administrativas a nível de defensoria pública, a nível de delegacia, a nível de ministério público, as políticas que a gente vem plantando de conscientização de informação a essa mulher. Os dados do Instituto servem apenas para que nós, operadores de direito, busquemos cada vez mais aplicar a Lei Maria da Penha em sua plenitude, melhorar cada vez mais. E, enfim, nos motiva ainda mais a trabalhar diuturnamente na proteção à mulher em situação de violência.